Armazém Barroco chegando com ofertas de verão, é uma loucura gente, você já deu um giro, você já viu a variedade que tem aqui, tudo isso é pronta entrega e tudo com até 60% de desconto. Quer mais? Tem peças selecionadas aqui na loja com 65% de desconto. E não é à vista não, você pode pagar tudo em até 12 parcelas sem juros. Eu começo falando desta mesa, é a mesa de 2,30 por 1, 12 parcelas de 115 reais. Combina bem com essa cadeira Ana, né? Cada uma saindo por 12 parcelas de 10 reais, aliás, esta cadeira combina com várias mesas. Com essa que eu vou te mostrar também, ó, é o mesmo modelo de cadeira, mas eu vou falar da mesa, é a mesa de 70 por 70 patinada, 12 de 25 reais. Vou repetir que tudo é pronta entrega, você pode comprar diretamente nas lojas, pode falar com eles agora pelo WhatsApp sem sair de casa e também pode comprar no site armazémbarroco.com.br. Mas não dá pra perder, tem muito mais, eu só te mostrei um pouquinho Armazém Barroco.